Salve meus nobres, como é que vocês estão? Estamos de volta aí, me desculpe a ausência né, mas enfim, estamos de volta agora com os vídeos aí normalmente, né, todos os dias e vão lá no meu segundo canal, que vai sair vídeo lá daqui a pouco rapaziada, então se inscrevam lá também se você não conhece o canal se chama Moba Parody, eu vou tá deixando um card aqui ó, fixado no canto superior, só clicar e ir direto pro canal ou vocês procuram no YouTube aí, mas enfim, deixa o like nesse vídeo aqui, esse jogo aqui é muito bacana né, já ia falar um palavreado aí então é o seguinte, esse aqui é o Young Again, ele tá na sua Season 2, na sua temporada 2, no capítulo 1 mas caso vocês não tenham jogado esse jogo, eu recomendo que vocês jogam a temporada 1 né, e tem o capítulo do 1 ao 14 e esse aqui é meio que o capítulo 15, só que separado né, do APK, enfim, o jogo está traduzido aí com mod passo a passo que vai ajudar muito aí na sua jogatina, o mod né, vai te dar dicas ali pra você ter melhor história ali, melhor rota mas vocês podem escolher a rota que vocês quiserem também dentro do jogo e é isso, Young Again é um jogo muito bacana, que é o seguinte, você é um cara de meia idade aí já né, é o seguinte, você sofre um acidente e uma deusa lá te manda pro corpo de um jovem lá, que eu acho que esse jovem ele acaba falecendo também, alguma coisa assim e você, sua alma vai pro corpo desse jovem, praticamente isso e você vai viver a vida de um cara de 20 anos e vai viver tudo que você não viveu, e é isso qual é a razão da minha libido né, você é a razão da minha libido, como já dizia o Neymar então é isso aí, um jogo muito bacana, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado vou estar deixando o link do Discord, do Telegram, onde a gente está sempre mandando novidades lá também e algumas exclusividades, sai alguns jogos exclusivos galera, que não sai aqui e nem no site, sai lá a galera lá traduz também e manda lá, beleza? beleza? e é isso, se vocês curtiram deixa o like, que ajuda demais na divulgação e tamo de volta né, em breve aí vou estar postando aí um top 10 aí e é isso, comenta aí que tipo de top 10 vocês querem comentem aí que é muito importante e é isso mesmo, valeu, falou e fui família